O Thiago está passando a perna. Então, retomaremos a ordem normal da pauta, de forma que possa chamar o item de número 2, que se refere ao resultado da audiência pública número 22 de 2018, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição dos indicadores e metas da performance organizacional do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, nos termos do artigo 5º, do parágrafo 5º, do artigo 6º da Resolução Normativa nº 780, de 2017. Diretor e relator, Thiago de Barros Correia. Na Resolução Normativa 780, de 25 de julho de 2017, em seu artigo 6º, se instituiu o Programa de Performance Organizacional, PO, do ONS, como instrumento de regulação por incentivos. Dentre outros pontos, a resolução normativa estabeleceu o pagamento de bonificação relativa à PO, deverá ser limitada a dois salários pagos até julho de cada ano. 50% do pagamento da PO deve corresponder ao cumprimento de metas definidas pela ANEL, aprovadas por meio de resolução homologatória, e outros 50% do pagamento da PO serão devidos ao cumprimento de metas anualmente definidas pela ONS e aprovadas pelo seu conselheiro de administração. Todas as metas dos indicadores da PO devem notadamente incentivar comportamento adequado, apresentar relevância, sempre objetivamente mensuradas por meio dos indicadores reportáveis à sociedade e passíveis de verificação por terceiros. E que o ONS deverá apurar e publicar em área livre de acesso no seu sítio eletrônico até o dia 31 de janeiro de cada ano a demonstração do cumprimento das metas referentes ao ano anterior. Desde a publicação da resolução 780, as áreas técnicas da ANEL envolvidas nesse processo, que foram a SRG, SRT, SFG, SFE e SFF, além do ONS, têm discutido as implantações dos indicadores e metas. Em 11 de maio de 2018, foi emitida a nota técnica 49, a qual trata da abertura da audiência pública para a instalação e definição dos indicadores e metas para o primeiro círculo de PO do ONS, nos termos do parágrafo 5º do artigo 6º da resolução normativa. Convistos a acolher subsídios para o promulgamento da matéria foi aberta pela diretoria da ANEL a audiência pública de número 22, no período de 18 de maio a 17 de junho. E, no âmbito dessa audiência pública, foram recebidas 72 contribuições das seguintes empresas e instituições. ONS, a BIAP, CEMIG, CPFL, STIU, que é o Sindicato dos Urbanitários UDF, Neoenergia, IEP, Instituto de Engenharia do Paraná, a BRAD e a BRAD. As contribuições foram analisadas pela SRG, SRT, SFG, SFE e SFF por meio da nota técnica em conjunto de número 82. Esse é o relatório e, para o item, diretor-geral tem uma apresentação técnica que vai ser feita pelo Felipe. Bom dia. Trata-se de uma longa discussão, iniciada por uma resolução normativa aprovada em julho de 2007, para implementar a regulação por incentivo no operador. Aqui, apenas uma comparação, os agentes de geração têm, então, indicadores que devem observar. Do contrário, podem, no caso da geração, a tape tape, degradar a sua garantia física, afetando os recebíveis das empresas. A transmissão também, no item anterior, foi discutido desconto no recebimento da parcela variável. Do mesmo forma, as empresas de distribuição devem dar desconto aos consumidores via tarifa, por não cumprimento de indicadores de qualidade, como o DIC e FIC. E a proposta, então, é de implementar essa mesma regulação por incentivo no operador, que ficou conhecido como performance organizacional PO. O marco é a resolução normativa 780, e com destaque para esse processo, discute, então, a aprovação das metas definidas pela ANEL e aprovadas por meio de resolução homologatória. Vários indicadores foram discutidos, com a participação de várias áreas da ANEL, com destaque para o aprofundamento dos estudos feitos pela SRT. São 14 indicadores, os dois primeiros com foco no PMO, Programa Mensal da Operação. Então, são indicadores de previsão de carga e previsão de hiena, afeta, então, a oferta de preço, o CMO e o PLD, e o despacho das usinas. Então, visa melhorar a previsão desses dados, para deixar a operação mais aderente com o despacho físico. Tem indicadores relacionados à operação em tempo real, aí, atendimento a faixas para as variáveis de frequência, tensão e fluxos sistêmicos. Indicadores relacionados à entrega de produtos de acesso e integração dentro do prazo. O termo de liberação, declaração de atendimento aos procedimentos de rede, declaração de inexistência de relacionamento e parecer de acesso. Indicadores que apuram, então, a administração de serviços e encargos de transmissão, como a recontabilização anual do MUST, a apuração de disponibilidades e restrições, a apuração de ultrapassagem de MUST, a apuração de encargos e serviços, o parto do ONS. E, por fim, o indicador que olha mais a gestão de contratações e aquisições. Bom, para dar mais transparência ao processo, foi elaborada uma ficha técnica que se propõe que vá em anexo à resolução homologatória. Essa ficha traz, então, uma descrição do indicador, o objetivo, o benefício esperado, como é que deve ser feita a agregação espacial e temporal para compor o indicador, a própria formulação algébrica, a sua meta, um histórico de resultados com base nesse indicador, como se interpreta isso e algumas observações. Bom, apenas para mostrar, então, as metas definidas frente aos indicadores e como que o histórico dos dados se mostra em relação a essas metas. Com destaque em vermelho, para o que o ONS, no passado, então, não conseguiu atingir a meta proposta a ser aprovada nesse primeiro ciclo da PO, com base nessa resolução normativa 780. Bom, todos esses indicadores, então, comporão um indicador global, que é o IGP-MO. É uma média do atingimento de todos esses indicadores, do cumprimento dos indicadores. E, daí, na abcissa, no gráfico horizontal, você tem, então, essa variável, que agrega todos os indicadores, o IGP-MO, e, então, associado a ele, como se deve fazer o pagamento da PO, qual o percentual associado a isso. Foi para a audiência pública a linha em azul, o ONS propôs a curva em vermelho, as superintendências aprofundaram e se debruçaram nessa questão. Toda essa análise dos indicadores envolveu bastante discussão, também, junto com o ONS. E se propõe, então, essa linha intermediária, em que você tem duas derivadas da curva, a primeira faixa, ou seja, se o ONS conseguir cumprir apenas 50% do indicador global, ele não receberia nada da PO, acima de 50% até 75%, você tem uma curva que obedece essa regra de uma derivada de 3, ou seja, a cada unidade de cumprimento do indicador, ele ganha 3 unidades de pagamento da PO. De 75% a 100%, isso fica mais rigoroso, a cada unidade de cumprimento do indicador, ele ganha 1 unidade de pagamento da PO. Então, se ele atingir 90%, ele receberia 90%. 100% é apenas se ele cravar o atingimento de 100%. Por fim, essa resolução homologatória traz também alguns detalhamentos a nível processual. Ela propõe, então, que sejam aplicados esses indicadores e metas para um ciclo de um ano, começando em janeiro a dezembro de 2019, onde o pagamento, então, seria devido apenas em 2020. O ANS deve dar publicação ao resultado desses indicadores, tanto da ficha, com a descrição técnica dos indicadores, como mensalmente os resultados parciais. E, por fim, o resultado final deve ser publicado em uma área de livre acesso do sítio do ANS. Além disso, tanto o auditor interno do ANS, como o gerente da área responsável por aquele indicador, deve, então, assinar esse resultado, esse relatório final dos indicadores, dando aí transparência ao processo e melhorando a governança. Obrigado. A procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A apresentação feita pela SRG, pelo Felipe, que coordenou esse trabalho, supri toda a discussão que a gente coloca, os indicadores são aqueles, e, basicamente, a grande novidade é a régua de pagamento da PO, em que eu acato aqui integralmente a sugestão da superintendência, no sentido de prover ainda uma curva linear, não aquela quadrática do ANS, mas com elasticidades diferentes. Eu acho que dá um sinal bastante adequado da gente incentivar rapidamente o atingimento do 75, que é o que a gente chamaria aqui de, no mínimo, razoável, e, a partir daí, uma elasticidade praticamente unitária, em que demonstra que, para alcançar a excelência, o esforço é bem maior. Então, cria um incentivo adequado para que haja uma aceleração rápida, para atingir o que seria o bom, o razoável, e, a partir daí, o grau da dificuldade adicional já representa o desafio, que é alcançar a perfeição. Então, se os senhores permitirem, com essa apresentação feita pelo Calabra, para mim, estaria já feita toda a argumentação que eu trouxe no voto, até de maneira mais, menos didática. Então, do esforço que consta o processo 48.500.040.34, de 2017, dígito 15, eu voto por emitir resolução homologatória, minuto e anexo, que estabelece os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicadas no programa de performance organizacional P.O. do ANS, para o ciclo de janeiro a dezembro de 2019, em atendimento ao artigo 6º da Resolução Normativa 780. Eu voto em discussão. Eu gostaria de fazer aqui uma observação a respeito da apresentação e do trabalho que foi feito aqui pelas áreas envolvidas aqui. Presença dos titulares, o doutor Cristiano e o doutor Moisés. Esse assunto de definir uma performance organizacional para o ANS, de longe já era uma necessidade que nós aqui tínhamos que perseguir. O ANS, no seu relacionamento com o ANEL, ele atravessa várias áreas, desde a área de gestão da informação, as áreas técnicas, e há uma dificuldade na percepção de como esse serviço é prestado, de uma forma geral, se ele traz eficiência ou não. Então, eu queria dizer que a proposta aí é uma proposta bastante interessante. teremos aí um ponto, uma partida inicial para acompanhar, avaliar, e que com certeza teremos, ao longo de um determinado período de apuração, poder calibrar essa métrica. Então, parabéns às áreas que fizeram o trabalho, parabéns, Felipe, pela exposição, e também parabenizar o relator que conduziu o trabalho. Eu também, na mesma linha, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, realmente, a satisfação do nível de evolução que nós já conseguimos, que eu, que em alguma medida, em alguma medida não, de uma maneira muito direta, participo desde o começo dessa incumbência de definir o orçamento para o ANS, a ANEL definir esse orçamento, que não é uma incumbência fácil. E eu acho que é um processo que ele tem evoluído de maneira importante. Essa questão da performance organizacional, ela foi inserida dentro desse contexto de uma maneira bastante interessante. Eu acho que o esforço que foi feito por parte da Zara, por parte da ANEL, e também por parte do próprio ANS, que eu acho que nos últimos tempos tem realmente se alinhado muito com essa ideia de encontrar uma forma de reconhecer e premiar de maneira mais apropriada essa questão do desempenho organizacional, inserir isso dentro desse processo. Eu acho que toda a regulação que já foi feita e o aperfeiçoamento que tem ocorrido, tanto na definição como no acompanhamento do orçamento, mas também pelo próprio acompanhamento das atribuições do ANS, essa abordagem da fiscalização, eu acho que tem sido uma evolução importante no sentido de, de fato, reconhecer uma condição diferenciada de um agente como é o ANS, claro que é um agente regulado e fiscalizado pela ANEL, assim como a CCE, mas são agentes com características diferenciadas. E essa questão do orçamento da performance organizacional, acho que é, vamos dizer assim, uma evolução aprendizado que é essa definição agora, aí concordando com o que foi feito, dito pelo Sandoval, acho que as áreas e o relator estão de parabéns, que eu acho que aqui esse processo acaba fechando, então, esse ciclo de uma maneira muito interessante. Parabéns a todos. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por emitir a resolução homologatória, conforme anexo, no sentido de estabelecer os indicadores e as metas de desempenho a serem aplicadas no programa de performance organizacional do ANS para o ciclo de janeiro a dezembro de 2019, em atendimento ao que dispõe o artigo 6 da resolução normativa 780 de 2017. Próximo item. Próximo item. Próximo item.